Final de jogo, decisão do futsal de Paracatu. A maioria é Paracatu. Campeão! Vem aqui para o futsal de Paracatu. A galera. O futsal é nosso. Vamos falar aqui, Miguel. Miguel, lá que o futsal hoje como treinador sofreu aqui na B1. É melhor jogar, né? É melhor jogar sofrer menos. Os meninos estão de parabéns. Esteve está com uma safra nova. Isso é bom para o futsal de Paracatu. Tinha tempo em ti isso aqui. Os meninos são bons. Vai atravessar a experiência dos caras hoje. Jogam com muita vontade. E vamos que isso aconteça mais vezes aqui. Para revelar mais jogadores. Você falou certo. A qualidade desses jogos, talentos do time do futsal de Paracatu. Encarando de igual para igual. Igual para igual. As lendas, né? Isso. O cara jogou futsal a vida toda. Está aqui, parabéns. O evento foi bom. Tomara que tenha mais vezes isso aí. Aconteceu mais vezes isso aí. Parabéns. Muito obrigado. Valeu. Vamos falar com o goleirão aqui. Na mamaria Paracatu. O goleirão fez grande defesa aí. Impedindo que a equipe nossa, de fato, empatasse. Essa grande decisão aqui hoje no Jogos Clube. Quer dizer, cara. É um jogo muito difícil, né? O time deles é muito qualificado. Os meninos novos aí, né? Escutou brilhante pela frente aí. Graças a Deus aí eu pude ajudar a minha equipe aí a sair com o goleiro. Valeu, Galo. Parabéns. Vamos falar aqui dos dois irmãos, por favor. Dênis e Daniel. Crack do futsal para a catua. É isso aí. Quem é Dênis e quem é Daniel. Duas feras do futsal para a catua. Parabéns aí pelo título. Um grande jogo, né? Isso aí. Valeu. Crack em futsal. Depois, vamos passar aqui. É lenda viva. Daíl. Daíl. A galera brincou aqui. Falou lenda viva. O grupo mudou. É a galera da lenda. Os lindos de Paracatu. Parabéns pelo título, Daíl. Um grande jogo para a mulher que anda do nosso site de Pátio. Valorizando esse título. É uma maria. A equipe jovem é deles. Eles marcou certinho no meio. Começou a rodar. Eles começaram a concordir a marcação. Mas o jogo foi bonito. Foi um encontro de gerações no fim. Mas teve tudo para a gente sair campeão mesmo. E o jogo foi bom. É importante que aconteça mais vezes o campeonato desse nível, né, Daíl? É. O nível foi baixo, realmente. Mas faltou o convite para os times da região. É isso aí. Manter o campeonato e aumentar o nível cada vez mais. Meu, Daíl. Parabéns. E a galera aqui. Vamos começar com o Alec. 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 A gente vai estar com o Alec. O Merrinho aqui. Eu estou formando com os partidos do meu peito. E foi de sua frente. Alec. Depois eu vou falar. Eleito. O melhor jogador da decisão. Sendo a diferença dos gols. E o craque do campeonato. Porque ele sabe que é da esporte. Parabéns, Alec. O jogo. E a equipe do nosso céu de papo. Pela revelação dos talentos. Os novos talentos do Popacatu. E cada um de igual por igual. Fazer que a decisão fosse maravilhosa. Maravilhosa. Isso. Eu quero agradecer a todo mundo aí. Primeiramente a Deus. Agradecer a galera. Todo mundo do reportagem. A você que está sempre cobrindo aí. E só enaltece o nosso título. Porque é a garotada que está vindo aí. Garotada de qualidade. Eu acho que é isso. O trabalho de servir para o pessoal. Mulher a cara jogando. Eu fico feliz com isso. Só enaltece o nosso título. Essa turma que veio. Além da vida. Lelador experiente. Minhas cartas de alto talento. Mostra que o Paracatu. O futsal Paracatu é forte. E é importante que as vezes ou essa aconteça mais vezes durante o ano. Exato. Fala a lenda. O nosso time praticamente é o time master. O pessoal aí conhece. Sabe boasagens. É uma prova que o futsal nosso. Nunca morreu. Só teve um pouco de esforço para manter. Mas morreu. Nunca morreu. Espero que dê continuidade ao campeonato. A garotada. E dê continuidade ao campeonato. Valeu. Parabéns. Vamos falar aqui. Goleiro Thomas. Falando com o outro goleiro. Pablo. Thomas. Você é jogador experiente. Hoje aqui participando junto com esse grupo forte. Da Mamari Paracatu. E o goleiro. Você estava lá de fora. Mas um jogo que é outro que o goleiro também. De Mamari. Foi um destaque do jogo. Dentro. Junto com a outra equipe. Que vale o jogo do tipo. É. Gadara. Sem dúvida. O que vale para nós é a equipe. A gente aprendeu isso durante esses anos. De experiência. Que o que faz o conjunto é a equipe toda. Então se um ganha. Todo mundo ganha. Se um perde. Todo mundo perde. Então não importa se um joga ou se outro joga. Que todo mundo era capaz. Mas a gente apostou no grupo aí. E graças a Deus a gente saiu campeão desse campeonato. Depois de muitos anos de volta do futsal. Conta essa história aí do grupo do WhatsApp da Lenda Viva. A gente tem um grupo aí. Galera do futsal. Das antigas. E aí na entrevista que você fez com a Daílta aí. Você falou uma das lendas do futsal. E a gente acabou na brincadeira mudando o grupo para lendas do futsal. A quantidade de craques no grupo é muito forte. É. Essas são as lendas de Paracatu mesmo. Parabéns. Obrigado. É a galera aqui. Vamos falar com o outro. Será que aqui da equipe futsal, seu nome? Matheus. Matheus. Jogão. Vocês mostraram a personalidade da equipe. Jovem. Né. Os outros talentos de Paracatu. Dando dificuldade. Valorizando o título da mamaria em Paracatu. É. Pois é. Nós vêm treinando muito. Para tentar chegar ao nível dos caras. Os caras não é. Não. E nós fez. Uma partida excelente. Foi uma grande final. Pena que não saiu com a vitória. Mas eu fico feliz de ter chegado na final. E ter mostrado muito triste. Em alguns lances decisivos ali. Faltou a experiência ali. A juventude pesa. Mas tem de guarda, raça, determinação e habilidade que vocês gostam de. Então eu fico de parabéns. Obrigado. Não pode faltar. Tem que ter várias habilidades. Tem que ir na raça. E eu que venho tentar passar a série de troféu para nós. Meu garoto. Vamos ver. Mas a galera aqui. Dois craques aqui do nosso lado de fato. Bateu um papo. Parabéns pelo visto. Perdi tudo que vocês mostram. Bem de quadra. Em Carana. Praticamente uma da seleção do Paracatu. E a equipe jovem mostrou muito de personalidade. O Carana nesse jogo de hoje. O jogo de hoje foi bom, senhor. O que deu para nós fazer dentro da quadra aí. Nós lutamos até o final. Mas infelizmente é que erram menos e acaba saindo com o título. Mas aí o esforço da galera aí foi bom. Parabéns a minha equipe em esteve que está nos apoiando aí desde o início. Importante também que a equipe mostrou muito entrosamento. A equipe jovem mostra que o futsal Paracatu não é só essa lenda. A galera campeã. A juventude está chegando aí pedindo espaço. E pedindo espaço. E quem tiver a oportunidade de ir agarrar com força. Aqui tem muito talento aqui no Paracatu. O importante também é porque a quantidade de novos talentos que possam chegar e defender o futsal Paracatu, a quantidade é, não só a quantidade, mas a qualidade tem muito. Qualidade tem muito. E essa garotada que está subindo aí, está fazendo a diferença aí no futebol. Muito bom aí, a galera. Parabéns garotos. Sucesso. Obrigado. Vamos falar aqui com outro jogador aqui do nosso Hora de Fátio. Jogador que mostrou dentro de quadra ali, dando muito trabalho ali para o fixo Arne Carvalho. A habilidade é show dele, mas a equipe não sai do título. Isso é verdade. Mas a equipe dele é muito forte. Mas... Não deu, né? Importante que a equipe dentro da quadra mostrou o máximo. Isso aí. Valeu, garoto. Você, junto com seu irmão, um grande talento aí. Hoje o título não veio, mas a experiência conta muito, né? É. A experiência é bacana para estar entre todos esses atletas aqui. Eu venho dando o meu melhor para que possa chegar pelo menos o que eles fazem aqui dentro de quadra. Eu só venho até agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a todos pelo projeto aí de futsal. E eu só venho aqui a agradecer a todos por prestigiar esse esporte tão bonito que é o futsal. Valeu, garoto. Parabéns. Cada esporte está aqui com um responsável. Dessa garotada do nosso Odifad, que esteve um trabalho sério no futebol esse ano de 2019. Nosso Odifad chegando no final do campeonato de Paragatu. E você também de novo com essa molecada, chegando agora no futsal. E essa garotada que fez bonito aqui hoje. Encarando de gol para gol, está forte aqui para a Marmaria e Paragatu. Uma grande equipe, né? Do outro lado. A gente tem que parabenizar a equipe do nosso Odifad. E dizer que o nosso Odifad sempre é isso aí. Cada ano acrescenta muito grande o esporte de Paragatu. Hoje elevando dentro da cidade e região. E parabenizar essa galera pelo espetáculo que foi apresentado aqui hoje na Paragatu. Isso eu fruto também no trabalho. Já que você realiza excelente trabalho no nosso Odifad com garotada. Um projeto esportivo. E aos poucos vem lançando essa molecada até no futebol para a Catarina. Correto. Tem que tomar mais cuidado para a nossa senhora ser anotada. Saber o tempo certo. Isso vem acontecendo lá na Paragatu na São Odifad. Esses passos que a gente tem lá. E está aproveitando para estar lançando esses garotos. Que ficavam ali sem fazer nada. E jogavam na mente deles. Eu acho que a juventude hoje precisa de sair. Precisa de apoio. O Sádio Cadá Esporte se parabeniza mais uma vez. Pelo apoio e pela qualidade do seu esporte para que tu veste. Eu que parabenizo o Sádio Cadá Esporte. Que vem acompanhando a Sádio Cadá Esporte. Vem acompanhando a Crescente durante todo o ano.